Eu vou dar a entrada para tu perceberes a cadência da música. Vim cá ver o João Pedro Pais e pelos vícios ao som de cheque do João Pedro Pais. 300 e tal quilómetros de propósito, é a minha segunda experiência do Monte Pivo. É uma honra para mim cantar com alguém que me admira musicalmente, mas que eu não conheço e confiei na pessoa. Isto foi um desafio de uma experiência de Monte Pio e claro, não resisti que é um dos meus artistas favoritos. E o Monte Pio tem sido um pioneiro importantíssimo na divulgação da música portuguesa. Eles têm contribuído muito para que este projeto continue, e outros, não só este como outros. Foi muito recente a primeira vez e pronto, fiquei viciado quase. Estou um monte de Pio viciado.